Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana aqui em Clara de Sousa Cozinha Bricolage, claradesousa.pt com uma nova receita que vai sair, como sabem, na próxima quinta-feira. E agora que o verão já se foi, já estamos no outono, já precisamos daquelas comidinhas de maior conforto, é assim o outono, e é isso mesmo que eu vou publicar na quinta-feira, uma receita que para mim me traz sempre imenso conforto. Eu cresci a comer, já não me lembro, dezenas e dezenas de vezes que a minha mãe fez esta receita. Eu sempre acompanhei e depois reproduzi várias vezes. E lembrei-me que seria uma boa oportunidade para este período. Não só porque podemos fazer em maior quantidade, que é precisamente aquilo que eu fiz, depois vão ver que no vídeo eu faço uma quantidade muito maior do que aquela que digo na receita, mas podemos fazer em maior quantidade porque é daquelas receitas que fica melhor até no dia seguinte, depois de ficar ali a descansar e a apurar no molho. Bom, é uma receita portuguesa, com certeza, mas o conceito da receita não é ibérico ou português. Vemos países de leste com um conceito muito semelhante, com outros nomes, com outro conteúdo, por assim dizer, mas não é propriamente uma receita que digamos, oh, só em Portugal é que se faz. Não. Bom, eu não vos vou dizer qual é, mas eu acho que vão já desenhar. Vou-vos dizer um dos ingredientes e certamente vão saber. Couve lombarda. Pois é. Até quinta-feira. Um beijinho para todos.